Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos a este webinar, como aumentar a produtividade e colaboração com o recurso a um portal de intranet SharePoint. Eu sou Angela Ferreira, marketing manager da IDREIT. Eu estou aqui com o Luís Lopes, o nosso CTO, e Pedro Arrujo, diretor comercial, para falarmos então sobre esta ferramenta SharePoint. Enquanto aqui aguardamos um bocadinho que mais pessoas se juntem a nós a este webinar. Aproveito para vos convidar a ir colocando as vossas questões na área de perguntas e respostas, que podem ver do lado direito do vosso ecrã. Durante a sessão podem então colocar as questões e depois numa parte mais final vamos esclarecer todas as questões que forem colocadas durante o webinar. Também queria aproveitar para avisar que nós, no final da sessão, vamos enviar depois um e-mail onde vai o vídeo deste webinar. Por isso, caso não possam ver até ao fim ou depois queiram partilhar com outras pessoas esta sessão, depois podem fazê-la através, aguardando apenas que a gente envie por e-mail. Pronto, acho que posso então passar a palavra ao Pedro Araújo que nos vai fazer aqui uma primeira contextualização do SharePoint e depois então o Luís Lopes também nos vai falar sobre esta ferramenta. Muito bem, muito obrigado Ângela e antes de mais uma boa tarde a todos. Espero que estejam bem, em segurança e o objetivo então da nossa sessão de hoje e dos próximos 40 minutos, 30 a 40 minutos, é falarmos um bocadinho daquilo que é o Microsoft SharePoint online, nomeadamente como uma ferramenta de suporte às organizações naquilo que são os processos de produtividade e colaboração, como é o título desta ação de hoje, deste webinar. Eu vou partilhar aqui uma apresentação, eu penso que estarão neste momento já a vê-la, correto? Sim, sim. Pronto, e de alguma forma, como o Ângela referiu, dando aqui uma nota introdutória daquilo que é o Microsoft SharePoint e da forma que ele pode ser uma ferramenta útil para as nossas organizações. Portanto, dando aqui uma visão daquilo que é no fundo o enquadramento do SharePoint, o SharePoint e nesta versão online, portanto, que é aquela que hoje vos vamos falar, está enquadrado dentro daquilo que são a família de produtos da oferta Microsoft 365. Portanto, estamos a falar de uma oferta que engloba o Office 365 como componente de produtividade e que engloba também o contexto daquilo que é toda a vertente de segurança que complementa a produtividade na cloud. E nesse contexto, o SharePoint é uma ferramenta que está dentro daquilo que é o licenciamento dos diferentes planos empresariais do Office 365 e apresenta-se assim como uma possibilidade, como software para a utilização por parte das organizações, que tem aqui alguns aspectos que vamos hoje realçar muito focados naquilo que são muito focados naquilo que é a partilha de documentos e a partilha de informação, sempre integrada com as outras ferramentas de produtividade Microsoft, sejam eles o Excel, o Word, o Power BI, o Teams, ou permitindo a integração dessas ferramentas também, mas também pensado numa ótica, e que claramente esse é um aspecto cada vez mais importante, de ser uma ferramenta segura. Segura no aspecto em que nós quando temos documentos, quando trocamos documentos, quando trocamos informação dentro da organização, temos que ter aqui aspectos que nos garantam que essa informação é tratada convenientemente dentro dos nossos ambientes e é tratada e acessível por quem efetivamente tem direitos a esse acesso. Daí esta questão da segurança que cada vez mais está presente nos temas das plataformas na cloud e que se apresenta contextualizada naquilo que é a oferta Microsoft 365. Tal como referi, hoje o nosso enfoque será então no tema do SharePoint Online. Já tivemos aqui sessões passadas sobre outras ferramentas disponíveis no Office 365, como é o caso do Teams, o caso das Power Platforms ou do Power BI. Hoje vamos nos focar especificamente no SharePoint Online e tal como tive a oportunidade de dizer, é um produto que está disponível naquilo que são os planos empresariais do Office 365. Portanto, se efetivamente as vossas organizações ainda não usam SharePoint Online, terão uma boa oportunidade a partir deste momento de pensar em usar esta solução, pois se tem efetivamente Office 365, ela está lá disponível, portanto está pronta a poder ser usada, naturalmente de uma forma relativamente simples, se assim entendermos, ou então de uma forma um pouco mais, não diria complexa, mas mais sofisticada, pois é um produto também que nos permite aqui algum grau de customização e é isso também que hoje iremos falar. Pronto, está numa infraestrutura em cloud, está na infraestrutura em cloud da Microsoft, na infraestrutura em cloud do Office 365. É uma solução segura, portanto falamos há pouco da questão da segurança, que está claramente, é um aspecto, uma bandeira da Microsoft naquilo que são as suas soluções na cloud e aqui não é exceção, em termos daquilo que são as autorizações de acesso à informação, mas também a capacidade de monitorizarmos esse acesso. É uma ferramenta, estando ela em cloud, tem depois componentes que nos permitem o acesso a partir de qualquer ponto e esse acesso poderá ser a partir, por exemplo, de apps que existem disponíveis já nas stores para acesso à informação que é arquivada no SharePoint. E procura usar aqui as melhores experiências de utilização e de inspiração também, podemos lhe dizer assim, para que as pessoas facilmente possam usar uma ferramenta como o SharePoint e usá-la acima de tudo numa ótica de colaboração interdepartamental, permitindo assim também que os processos sejam mais expedidos e efetivamente tínhamos aqui ganhos de produtividade. Portanto, o SharePoint, no fundo, permite-nos partilhar informação dentro e fora da organização com também uma ligação muito forte com aquilo que é o arquivo de documentos que podemos inclusive ter como mapeamento ou mapeados no nosso próprio PC de trabalho através do Andrive. Portanto, há uma ligação entre o SharePoint e o Andrive que me permite que, por exemplo, no meu Andrive pessoal que está no meu posto de trabalho ou que está acessível no meu posto de trabalho tenha mapeada toda a estrutura de informação que, por exemplo, está na minha intranet em SharePoint e facilmente poder a partir do meu posto de trabalho colocar documentos nessa estrutura de informação e eles poderem ser partilhados para terceiros através do SharePoint. Há uma estrutura de pastas, subpastas e sites que o SharePoint pode albergar direcionados para equipas, para projetos, para organização como um todo e sites esses que, sendo eles o repositório de informação, podem depois ter aqui também processos montados, customizados seja no próprio SharePoint, seja também integrados com outras ferramentas de produtividade, como vamos ter a oportunidade de ver. Portanto, a partilha de ficheiros e de informação dentro e fora da minha organização, porque também eu posso envolver entidades que não são utilizadores da minha organização no acesso a esta informação, mas a partilha de ficheiros é um dos aspectos, um dos pilares basilares do SharePoint Online. Naturalmente isto traz-nos aqui um conjunto de vantagens, porque a partir do momento que eu posso, de uma forma fácil e expedita, partilhar documentos e desenvolver aqui também uma rede de contribuidores para estes documentos, eu estou aqui a potenciar a forma como comunico com os colaboradores da minha organização, nomeadamente criando aqui comunidades e áreas internas, por exemplo, organizadas e articulo exemplificativo, num departamento da empresa, em que cada departamento tem uma determinada estrutura de informação que está disponível no SharePoint interno. SharePoint interno é esse que pode inclusive manter um site específico para cada um dos departamentos e a partir daí eu posso contribuir com informação para esses sites ou para essa estrutura de informação de uma forma muito fácil, sendo que todas as pessoas que estejam envolvidas nessa troca de informação são facilmente notificadas e são, digamos, e facilmente conseguem perceber que há dados novos e interagir sobre esses dados. Portanto, a questão da comunicação e da interação entre elementos de uma intranet ou de uma rede de informação da organização é essencial e é também um dos outros pilares que é uma aposta desta nossa ferramenta SharePoint Online. Um aspecto também importante e cada vez mais relevante, e eu trago esse tema aqui, pois é claramente um tema que cada vez nos é colocado de uma forma mais recorrente, tem a ver com a vontade por vezes de eu ter a partilha de determinados conteúdos e de informação e também de dados que podem, por exemplo, ser alimentados de outras ferramentas que nos permitam fazer aqui também a tomada de decisões essenciais como um negócio. E nesse contexto, o SharePoint como intranet permite-me ter aqui efetivamente um conjunto de informação partilhada por entidades externas, permite-me facilmente procurar essa informação na minha rede e na minha intranet e, por exemplo, ter aqui, em título exemplificativo, todo o histórico de processos que transaccionei-se em um determinado contexto e, inclusivamente, ter indicadores externos e estatísticas que suportam, digamos, essas transações, por exemplo, usando ferramentas como é o caso do Power BI e que vamos ter a oportunidade, inclusivamente, também de ver integrado com o nosso SharePoint. Por último, e um aspecto não menos importante, que tem a ver com aquilo que é claramente o nosso dia-a-dia e que agora se tem revelado mais do que nunca essencial, que é a questão da mobilidade e da portabilidade da informação. Nesse contexto, o SharePoint Online permite ter efetivamente essa mobilidade na medida em que, não só através do portal SharePoint, mas também através de apps que estão disponíveis, como tivo apesar de referir, nas stores dos fabricantes de equipamentos, nós conseguimos ter aplicações que nos dão acesso integral à nossa intranet, naturalmente com as restrições e as acessibilidades que cada um possui, mas permitindo assim que, em qualquer ponto, em qualquer local, esteja eu no escritório, esteja eu em casa, como imagino que a maioria ainda possam estar neste momento, nós podemos ter acesso à informação e interagir com essa informação, da mesma forma que estéssemos a trabalhar na nossa rede interna do nosso escritório. Portanto, isto é um aspecto essencial e determinante para efetivamente suportar, digamos, aquilo que é a utilização desta solução. Posto isto, eu ia passar aqui para o Luís, para nos falar um bocadinho destas quatro premissas que eu referi. Portanto, por um lado, a partir dos fecheiros, a portabilidade da solução, a capacidade de trabalhar em colaboração e, naturalmente, a capacidade de obtermos informação de apoio à gestão com estatísticas e indicadores e integração de outras plataformas na nossa intranet em share.com.br. Luís, passava para ti. Reforço os votos do Pedro para que estejam todos bem em casa e de boa saúde. E o nosso objetivo hoje é, sem dúvida, dar-vos aqui algumas... Enfim, levantar um bocadinho o véu daquilo que o SharePoint pode fazer. Alguns dos participantes provavelmente já terão até licenciado o SharePoint, alguns já poderão estar a usar um pouco, outros não estarão a usar nada. De qualquer forma, acho que, através de alguns exemplos, podemos aqui desmistificar um bocadinho o que é que é o SharePoint e o que é que ele pode ajudar as organizações. E é uma ferramenta muito vasta que pode ser usada para diferentes propósitos. e está presente no universo das ferramentas Microsoft, aparece desde o Word, onde eu vejo que posso gravar para SharePoint, até, enfim, no Teams também aparece o SharePoint, aparece em várias ferramentas do universo Office. E é sem dúvida muito polivalente e onde eu acho que facilmente consideram tirar valor acrescentado e levado. Estamos aqui a ver a minha página do Office 365, portanto tenho as minhas aplicações Office. E isto aparece o SharePoint aqui. Ok, muito bem. E eu entrando no SharePoint, eu vejo e entro desde logo aqui num conjunto de sites que normalmente eu visito ou sites que são os meus sites preferidos. Enfim, tenho aqui já um resumo dos locais onde eu posso facilmente e rapidamente aceder. Um site SharePoint, nós vamos começar aqui por um exemplo simples, por um site SharePoint que foi criado automaticamente no Teams. Portanto, sempre que eu crio uma equipa no Teams, o que por trás está subjacente a um site SharePoint que me permite guardar a informação que é partilhada nessa equipa de Teams. Tenho aqui a título de exemplo, tenho aqui um site chamado iSessions onde eu vejo um conjunto de items, um conjunto de tópicos que foram criados automaticamente sem eu ter feito absolutamente nada e que se eu for consultar do lado, se eu for consultar os documentos verifico, verifico que tenho aqui uma pasta geral e contém um conjunto de informação que já está aqui colocada que veio exatamente através de uma equipa de Teams. Se eu entrar no Teams, não sei se estão a ver o meu Teams aqui, penso que sim. E dentro desta equipa iSessions eu consigo ver, tenho um conjunto de ficheiros que são exatamente os mesmos ficheiros que estão na minha página de SharePoint. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o Teams que utiliza para guardar os meus ficheiros é exatamente a mesma estrutura que o próprio SharePoint utiliza. E isto que eu vejo no meu SharePoint, apesar de ter sido criado de forma automática pelo Teams é algo que retém todas as funcionalidades que o SharePoint tem do ponto de vista de gestão documental, do ponto de vista de partilha e, portanto, nada me impede de chegar aqui e, por exemplo, fazer upload de um determinado ficheiro, se assim o entender. Posso chegar aqui e dizer, ok, quero muito bem, quero fazer upload de um ficheiro, vamos aqui buscar um ficheiro qualquer, portanto, enfim, e carrego este ficheiro. Ao fazer isto, ele estará disponível também na minha equipa, no meu Teams, para ser consultado. Igualmente, se eu carregar do lado do Teams, ele também fica disponível para ser consultado. Nesta ferramenta, portanto, nesta página de SharePoint. Por outro lado... Luís, deixa-me só colocar-te aqui uma questão, já agora que estamos aí, vou-te colocar aqui algumas questões que eu penso que podem ser úteis. Ou seja, tu a partir do Teams criaste aí uma equipa e nessa equipa definiste uma estrutura de informação e automaticamente criou-te um site em SharePoint. Tu não tiveste a fazer nada então? Não. Não tive que fazer afluzamente nada. Este site que aqui está chamado iSessions é exatamente o site que foi criado com aquela minha equipa também chamada iSessions e, portanto, é um site base, um site padrão, que tem um conjunto de funcionalidades base que todos os sites SharePoint têm. E a herdota estrutura que estava no Teams. Exatamente. E a estrutura que estava no Teams. E tudo o que eu faça no Teams é sincronizado com este site SharePoint e o que eu faça neste site SharePoint é sincronizado com o Teams. portanto, digamos que eu aqui consigo alargar aquilo que é os documentos que eu partilho com uma equipa através do Teams e eu consigo fazer, enfim, sincronizá-los. Por exemplo, no meu caso estavas a dizer com o meu PC, em que eu quero fazer uma sincronização com o meu PC local e todos estes ficheiros que aqui estão passam a estar sincronizados também com a minha máquina como se fossem um OneDrive pessoal. E, portanto, eu a partir daqui eu passo a ter estes ficheiros disponíveis na minha máquina para trabalhar offline. Cada vez que lhes faça uma atualização eles são atualizados também no site de SharePoint. E, portanto, isto é um processo que é transversal a todas as bibliotecas de documentos de SharePoint e neste caso, em particular, neste site que foi criado a partir de uma equipa de Teams. Se eu não tiver Teams poderei criar o site normalmente, não é? Exatamente. Se eu não tiver Teams posso criar um site normalmente e, portanto, dependendo do tipo de site, posso ter aqui uma biblioteca de documentos e todas estas funcionalidades são feitas, são disponibilizadas out of the box sem qualquer limitação. É certo que neste momento nem sequer há razão para não ter Teams, não é? Porque o Teams neste momento está com a Microsoft, está a ter condições excelentes na sua subscrição. Exatamente. Um período de trailer alargado, portanto, todos podem experimentar o Teams e depois até fazer esta experiência que eu penso que era interessante. Exatamente. E é o que tu dizes, não há razão para não ter Teams e faça as vantagens que têm. Portanto, não há... Quem usa percebe facilmente a vantagem que é. E ainda mais agora com este interface com o SharePoint, portanto, que permite que estes documentos, por exemplo, pois possam ser até partilhados por alguém que não tenha Teams e que não tenha acesso ao Teams, por exemplo. Diz-me uma coisa, o documento que tu anexaste aqui ficará disponível para um conjunto de usadores limitados ou fica disponível para toda a gente? Este documento está disponível por defeito para todas as pessoas que pertencem àquela equipa de Teams. Portanto, através do próprio Teams elas têm acesso a ele. Por outro lado, se eu quiser partilhar esta informação, vamos imaginar que eu quero partilhar este mesmo fecheiro, posso partilhá-lo com vários utilizadores. E aqui é importante e indo um bocadinho a reboco do que falaste há pouco da segurança, que é um tema fundamental e quando estamos a trabalhar naquela aula ainda mais importante é. A forma como eu partilho a minha informação que está no SharePoint depende das políticas que eu defini para a minha organização. Mais uma vez estamos aqui a ver a integração com o Office 365 e com o OneDrive. Portanto, a forma como eu partilho a informação que está no meu SharePoint está também relacionada com a forma como eu defino que a minha organização pode partilhar a informação no OneDrive. E se nós formos ver aqui, eu tenho quatro formas de partilhar este fecheiro, de partilhar estes documentos. Posso partilhar com qualquer pessoa que tenha uma ligação. Portanto, aqui o SharePoint gera-me um hiperlink que eu depois posso distribuir a qualquer pessoa, à semelhança do que a Angela fez, por exemplo, com esta reunião, em que eu tinha um link que qualquer pessoa com acesso ao link poderia participar na reunião. Vemos que está desabilitada esta opção, porque na minha organização eu desabilitei a possibilidade de isso ser feito com documentos. Depois, eu tenho aqui a possibilidade das pessoas na IDRT que tenham a ligação, as pessoas que já tenham acesso ou pessoas específicas. E quando eu carrego em pessoas já com acesso ou pessoas específicas, eu posso definir alguém que não está na minha organização e, portanto, alguém que não tenha necessariamente SharePoint. E, portanto, neste caso eu estou a convidar um utilizador que é que tem uma conta de Gmail e estou a partilhar com este utilizador esta informação. E ele vai receber um link, então, para o documento, é isso? Exatamente, ele vai receber um mail, portanto, com um link para o documento. A forma, obviamente, como é feito depois da autenticação do utilizador, etc., vai depender um bocadinho de se é um utilizador do universo de Microsoft, se é uma conta de Gmail ou Outlook, ou se é uma conta fora do universo de Microsoft. Mas isto permite-me fazer a partilha de informação com utilizadores fora do contexto da minha organização, alargando aqui, obviamente, o âmbito de interação e de partilha de documentos. Ok? Portanto, este aspecto é fundamental e aqui já estamos a dar um salto além daquilo que é o contexto do Teams e, portanto, aproveitar algo mais que é a partilha de informação que não está restrita ao Teams. Ok? Luís, em relação aqui a este assunto da partilha com pessoas externas, também surgiram aqui outras questões, que foi se essa pessoa que recebe o link para aceder ao documento também pode editar o documento no SharePoint e se essas alterações ficam guardadas automaticamente? As alterações que são feitas num documento de SharePoint, eu posso aqui dar uma ideia, portanto, elas são automaticamente registadas e gravadas. Quando eu estou a trabalhar num documento online, esse documento registra as alterações, eu posso inclusivamente criar aqui um novo documento. Vamos criar aqui um documento Word, por exemplo. E vai, neste caso, eu estou a trabalhar no Word online, não estou a trabalhar na minha aplicação Word. Vou escrever aqui qualquer coisa e depois poderei até partilhar este documento com o Pedro. Portanto, vamos gravar o documento. Ele está automaticamente gravado, aliás, eu vejo aqui que está guardado. Os documentos online ficam, por feito, guardados à medida que eu estou a editá-los e, portanto, este documento vai estar disponível aqui. Está aqui este documento que eu poderei partilhar com o Pedro Araújo. O Pedro vai receber uma informação a dizer que este documento está disponível e o que acontece é que nós, os dois, podemos estar a editar o documento ao mesmo tempo, sendo feita a edição do documento, portanto, online para os dois, com referência a que é que o Pedro está a editar e com referência a que é que eu estou a editar. Ok? E, portanto, a gravação está a acontecer permanentemente em cima do documento. Não sei se havia mais alguma questão. Sim, ainda em relação aqui aos ficheiros, estamos a perguntar se é possível gravar diretamente os ficheiros anexam o e-mail Outlook para a biblioteca de documentos do site Projeto. É possível, não é para extrair um anexo do e-mail Outlook. Nativamente, não. É possível eu enviar um e-mail Outlook para um Teams. Ok? Ok. E se eu consigo fazer, portanto, cada Teams, se eu vier ao Teams, eu tenho a possibilidade de ver, vou colocar aqui o meu Teams, eu tenho aqui a possibilidade de ver qual é o link para este Teams e tenho a possibilidade de ver qual é o endereço de e-mail associado a este Teams. E, portanto, através desse endereço de e-mail eu consigo enviar mails para este Teams. Deixa-me só ver aqui se eu consigo encontrar esta permissão. Neste momento não estou a encontrar esta definição. Consigo enviar mails para este Teams e, portanto, todos os documentos que vêm, desculpem, todas as mensagens de e-mail, ficam automaticamente gravadas nos documentos. Não é o anexo, mas sim a mensagem inteira e o seu conteúdo, naturalmente. Ok? Ok. Muito bem. Está aqui, desculpem. Estava vendo a equipa. Estava vendo a equipa. Está no canal da equipa. Tenho aqui o get e-mail address. E, portanto, tudo o que eu enviar para este e-mail, fica-me automaticamente guardado como um documento desta equipa e, naturalmente, também no SharePoint. Já agora, Luís, eu já recebi o documento e, inclusive, já o editei. E, portanto, já tens aí alterações e já coloquei comentários. Bem, e vejo que foi do Pedro Aroush que editou. E, se nós dois estivéssemos a editar o documento, essas edições acontecem online. Eu estou a ver o que o Pedro está fazendo no documento. O Pedro está a ver o que eu estou fazendo no documento. Portanto, do ponto de vista da partilha da informação e do trabalho conjunto no documento, é algo que é bastante eficiente e, enfim, aquelas questões da versão 1, versão 2, versão 3, versão 4 dos documentos podem ser iluminadas. Até porque o próprio SharePoint permite uma gravação de versões do mesmo documento e, portanto, e o Word também tem essa possibilidade e, portanto, eu posso sempre reverter alterações que foram feitas ao documento e, portanto, tenho sempre controle sobre essas alterações e não preciso estar a gravar o mesmo documento com várias extensões de versões diferentes. Portanto, isso facilita, sem dúvida nenhuma, o próprio processo de edição. Olha, já que estamos a falar de documentos, deixa-me só colocar-te aqui uma questão. Eu digo isso porque, para mim, é uma questão sempre pertinente e é sempre útil. Nós podemos mapear o SharePoint com o OneDrive, não é? E ter, digamos, uma estrutura de pastas no nosso próprio file share pessoal, no fundo, e partilhá-lo para aqui. Isso é simples de fazer? Aquilo que eu fiz há pouco de partilha daquele documento, portanto, daquela diretória, desculpem, foi exatamente esse passo. Ou seja, eu posso, em qualquer biblioteca de SharePoint, e neste caso estou nesta, mas poderia estar noutra qualquer. Portanto, vamos soltar aqui, por exemplo, outra biblioteca. Vamos só aqui ver o nosso SharePoint. Vou levantar aqui um bocadinho o velho, algo que também podemos ver mais à frente. Mas só para terem aqui uma noção, eu vou aqui a uma outra biblioteca qualquer e posso sincronizar esta biblioteca de documentos com a minha pasta local. Portanto, eu neste caso, ao fazer este passo, ele vai-me sincronizar esta biblioteca. Estão a ver ali, apareceu o OneDrive e fechou logo. Portanto, ele vai-me fazer esta sincronização e vai-me criar mais uma pasta na minha estrutura de diretórios a dizer, a chamada Cloud Business, neste caso, com os documentos lá dentro. E, portanto, funciona exatamente como um OneDrive. Portanto, eu não sei se ele já terás feito a sincronização, se não aparecer-me-á aqui, mas provavelmente ainda não está sincronizado. Daqui a pouco, se calhar mais no final, eu poderei mostrar aqui a estrutura, tal como aparece aqui o OneDrive da IDRT, o OneDrive pessoal aparecia-me aqui. No fundo, cada uma destas pastas é uma área de SharePoint, é um site de SharePoint, no fundo. No fundo, cada uma destas dentro da IDRT iria-me aparecer cada uma destas pastas como um site de SharePoint, exatamente. Muito bem. Voltando aqui só a este exemplo, eu não quero deixar de referir aqui a possibilidade nativa também de integração com o Power Apps e com o Flow. Portanto, o Power Apps que me permite, ou o Power Automate agora, como se chama, que me permite trazer, enfim, aplicações desenvolvidas em Power Apps para dentro do SharePoint. Ou o Power Automate que me permite automatizar processos dentro do SharePoint e, quando for criado um item a ser automaticamente notificado, quando for alterado um item, inclusive permite-me criar novos itens de forma automática. Portanto, há aqui todo um processo de automatização que vem com a utilização do Power Automate e que, naturalmente, está totalmente disponível no SharePoint base também, não é? E a partir daqui eu consigo sempre trabalhá-lo. Nós estamos aqui a focar a nossa atenção na questão dos documentos. Sem dúvida nenhuma, a gestão documental é algo muito importante no SharePoint. Portanto, há aqui um conjunto de informação de sinal que não vimos, como histórico de versões, como ter alertas automáticos quando é feita aqui alguma alteração aos documentos, etc. Mas o SharePoint é mais do que apenas esta gestão documental e, portanto, permite-me ter aqui a largar muito a gestão de informação da empresa. Um exemplo que nós podemos oferecer é, sem dúvida nenhuma, a nossa própria página, da nossa intranet, que é totalmente feita em cima de SharePoint e que tem componentes que estão afetos à gestão documental e tem componentes que estão afetos à gestão de informação dispersa e que, de alguma forma, como em qualquer empresa, é necessário organizá-la para poder ser facilmente acessível por toda a gente e disponibilizá-la. Portanto, este é um exemplo da nossa página. Nós vemos aqui que eu tenho um acesso rápido àquilo que são as minhas aplicações correntes, portanto, desde a minha página de pessoal colaborador, registro de horas, comunicação institucional. Temos aqui alguma informação sobre, neste caso, o webinar que a Hidra fez ou vai fazer. Temos aqui os nossos contactos. Portanto, isto tem uma página de entrada normal como qualquer site, apenas está vocacionado para o meu trabalho e, em particular, para aquilo que são as outras aplicações que eu utilizo. Dentro desta página, eu consigo saltar diretamente para um conjunto de informação departamental. e, desde logo, por exemplo, eu consigo saltar, por exemplo, tem aqui os vários departamentos, tem aqui a informação de clientes, comunicação interna, comunicação institucional, etc. Vamos aqui ver, no caso, o departamento de produto. Vamos saltar para um site específico da área de produto, da área de gestão de produto, onde também tenho aqui um conjunto de detalhes e depois tenho informação de várias formas, seja através de listas, seja através de documentos. A informação organizada através de listas é algo extremamente útil, no caso do SharePoint. Vamos aqui, por exemplo, para o título de exemplo, ver o roadmap de Utilities, do nosso site on Utilities. E eu vejo que tenho aqui uma lista com um conjunto de informação que está organizada, que me permite filtrar, permite-me adicionar novos elementos, que me permite, inclusivamente, ter anexos que podem ser documentos e que é muito fácil de eu editar, criar novas colunas e retirar colunas, etc. Portanto, esta forma de organização do SharePoint e de tópicos em listas é extremamente potente porque, basicamente, permite-me ter aqui uma maneira simples de organização da informação da forma que é útil para mim e muito fácil de alterar. Se eu quiser adicionar uma nova coluna, é tão simples quanto carregar aqui e, obviamente, dizer que tipo de coluna que eu quero, se é de um texto, se é número, se é, enfim, se não. Inclusive, posso definir colunas obrigatórias, etc. Isto é uma outra maneira que o SharePoint tem de, portanto, organizar a sua informação. Estas listas, portanto, têm campos que podem estar aqui visíveis, podem ter mais campos e podem anexar qualquer tipo de documento. Ó Luís, deixa-me colocar-te uma questão. Nesta lista eu vejo que há aqui um conjunto de colunas com informação, neste caso relevante, para este roadmap, para o roadmap do produto. Esta informação e estas colunas, nós podemos adicionar mais? Podemos criar colunas específicas? Isto é fácil de fazer? Perfeitamente. É tão fácil quanto dizer que quero chegar aqui e adicionar uma coluna, por exemplo, de data. E desligo o nome. O tipo de data é hora, posso dizer se é obrigatório ou não. Portanto, pode ser que esta coluna tenha que ter informação e está criada a coluna. Só tenho que minimizar isto aqui, guardar, e vai-me aparecer aqui a coluna de data disponível. Já me aparece aqui, data demo, e portanto eu posso começar a inserir informação. A forma como isto diz isto. Não, não, ia só colocar uma questão. Isto no fundo, de cada linha destas, pode ter aqui inclusive depois até informação complementar, vamos imaginar documentos, não é? Isto serem aquilo que vulgarmente se chamam de metadados dos documentos, não é? No fundo, estás a querer criar um arquivo documental com classificação e caracterização dos documentos. Exatamente. A flexibilidade da utilização destas listas é muito grande. Portanto, permito fazer isso, em que eu tenho aqui uma lista de documentos que têm um conjunto de dados, de metadados associados a estes documentos, que me permitem facilmente pesquisar. Como pode ser uma lista apenas de temas, de tópicos, de pontos pendentes, enfim, de ações que foram executadas, qualquer coisa. E, obviamente, depois a edição também é extremamente simples. Eu tanto posso fazer uma edição, tendo aqui a possibilidade de edição rápida, em que me aparece um formato tipo Excel, em que eu preencho a informação de uma forma muito simplificada. Ou então, posso ter aqui uma outra forma de edição, em que é uma edição um bocadinho mais controlada, em que me aparece tipo formulário, com os campos todos para serem preenchidos aqui do lado, e, portanto, permita outro tipo de controlo. É importante dizer que tudo isto é feito sem qualquer tipo de programação. Apenas com ferramentas nativas do SharePoint. Em que eu digo que eu quero criar uma nova lista e o sistema, perguntando-me que campos é qualquer na lista. É tão simples quanto quando chegar, e, portanto, obviamente, dependendo das permissões que podem ser dadas site a site ou através do site central, isto também é algo importante referir, é extremamente simples para um utilizador que tenha permissões para tal, criar uma nova lista e começar a adicionar conteúdo aos sites que são utilizados pela empresa. Ok? Muito bem. E diz-me uma coisa. Eu depois consigo aceder a esta informação. Portanto, tu aqui estás, autenticaste, não é? Tens aqui o site porque tens permissões para aceder a este site. Eu, para aceder a esta informação, posso aceder por aqui, tenho outras formas de acesso a estes dados. Se eu estiver fora da empresa, consigo... Quais são as opções que eu tenho, no fundo, para consultar esta informação e para interagir sobre ela? Há várias formas. Desde logo eu posso partilhar um item desta lista, se for o caso disso. Da mesma forma como partilho um documento ou uma biblioteca de documentos, poderei partilhar um item da lista. É muito similar ao que vimos anteriormente. Eu posso dizer que pessoas específicas poderão ter acesso a este item. E, portanto, estou a partilhar com alguém, nesse caso até alguém fora da minha organização. Ou então posso, por exemplo, enfim, num outro cenário exportar para Excel e levar o Excel comigo e trabalhar esta lista em cima do Excel. E, portanto, o que é curioso é que eu estou a ter uma ligação direta a esta lista. Portanto, eu quando estou a olhar para esta informação, que está aqui no meu Excel, qualquer atualização da lista também se vai refletir neste Excel. Ok? Isto é uma outra forma. Mas eu também tenho a possibilidade de aceder ao SharePoint através de uma aplicação para telemóvel. Portanto, isto é um site. Eu posso sempre aceder a qualquer browser em qualquer sítio. Portanto, isto é importante que se diga. É responsivo, não é? No fundo, é um site responsivo. Portanto, no SharePoint Online eu posso aceder a este site de qualquer local. Mas, para facilitar a navegação, para facilitar a organização dos sites, há uma aplicação para telemóvel, independentemente de ser iOS ou Android, que me permite facilmente também aceder aos sites e trabalhar os sites a partir dessa aplicação, com um interface mais amigável e mais agradável para telemóvel. Portanto, eu faço o download da aplicação nas stores e depois configuro lá a ligação ao meu SharePoint. E depois tenho que ligar ao meu SharePoint através do Office 365, faço essa ligação e depois tenho os meus sites disponíveis para poder aceder através da aplicação do SharePoint, que também me evita estar a guardar os sites nos favoritos, do browser, etc. Portanto, ter essa preocupação. Imagino que, em termos de permissões, fico tudo salvaguardado, naturalmente, não é? Porque deve guardar as do Office 365. Obviamente, tudo garantido através do Office 365. Ok. E se eu quiser integrar agora aqui outro tipo de aplicativo? Isto é viável? Eu tenho uma intranet que quero ter ali... Sejam aplicações Microsoft ou não, mas eu consigo fazê-lo? Perfeitamente. Eu tanto consigo ter aqui... Nós vimos... Enfim, se vier aqui à nossa homepage... Espera aqui só um salto outra vez à nossa... Um page eu vejo que tem em baixo... Eu tenho em baixo, por exemplo, um interface com mapas. É um exemplo. Portanto, é que eu consegui trazer para dentro desta página mapas, mas poderia trazer, por exemplo, um dashboard de Power BI. Eu consigo, por exemplo, é algo que eu consigo fazer e é perfeitamente utilizável neste contexto porque este dashboard de Power BI não é uma imagem estática. É o próprio Power BI integrado na minha página de SharePoint com os filtros disponíveis e, portanto, completamente funcional, digamos assim, com todas as opções que eu tenho no meu Power BI nativo aqui disponibilizadas. E qualquer aplicação... Há um conjunto de aplicações que eu também poderei embeber nas minhas páginas de SharePoint e, portanto, disponibilizá-las a partir deste interface. Muito bem. Realmente parece simples e fácil de manusear. É extremamente simples e aquilo que ao bocado estava a referir. Se eu quiser criar aqui um novo elemento, se eu quiser criar, por exemplo, uma nova lista dentro deste site, é tão simples quanto chegar aqui e dizer que eu quero uma nova lista, dar o nome à lista e criar. E, portanto, por feito, esta lista vai ficar já aqui criada com a possibilidade de eu começar a adicionar colunas por aqui fora. Bom, portanto, já tenho uma lista nova disponibilizada no meu site com um atalho para a lista no meu próprio site e, portanto, a partir daqui posso começar a introduzir informação ou carregá-la e começar a disponibilizar esta informação. Muito bem, parece-me relativamente simples. Parece-me relativamente simples. Eu acho que a grande vantagem do SharePoint e é esta também a nota que gostaria de dar e agradeço-lhe por este overview aqui da solução. Acho que focamos nos principais pontos. Não sei, Ângela, depois se haverá aqui questões, mas estava eu a dizer que eu acho que uma das grandes vantagens do SharePoint é que, como tive a oportunidade de referir, o SharePoint Online está disponível nos pacotes de licenciamento empresarial do Office 365. E, efetivamente, independentemente de eu no Office 365 usar, por exemplo, só a componente de Exchange e Word e Excel, eu tenho lá disponível também para poder explorar o SharePoint e, portanto, poderá ser interessante e é um desafio que lanço a todos os que estejam a assistir a esta sessão, de ponderarem, digamos, uma instalação do SharePoint Online, por simples que seja. Já percebemos que é muito simples ter um site para uma equipa, para um departamento ou para um conjunto de equipas. naturalmente, a complexidade destas ferramentas, depois tudo vai da nossa imaginação. Sim. Mas termos aqui como ponto de partida e termos aqui, efetivamente, uma ferramenta que nos permite organizar, arquivar e gerir o acesso à informação de uma forma simples, centralizada e, acima de tudo, integrada. Se eu já uso outras ferramentas do Office, pode fazer sentido ter uma extensão aqui para o SharePoint. É extremamente versátil e eu posso utilizá-lo para vários fins. Sem dúvida nenhuma, o repositório documental, portanto, uma gestão documental é uma das grandes áreas ou uma das grandes funções que o SharePoint desempenha em muitas organizações. Agora, com a integração com o Office 365, ainda fica mais forte, não só pela facilidade com que eu consigo gerir os documentos do Office, como também através das próprias regras de segurança que eu tenho e que já tive a oportunidade, num outro webinar nosso, de apresentar algumas regras de segurança, nomeadamente o DLP, portanto, que é a prevenção de dados do Office, e que estende-se também ao SharePoint, portanto, o facto de colocar etiquetas de confidencialidade automaticamente em documentos, que seja no SharePoint, por exemplo, é algo muito importante do ponto de vista de gestão documental. E depois, claro, a facilidade que eu tenho de organizar a minha informação, seja por áreas como cliente, seja por áreas como os projetos, seja por cliente, seja, enfim, por aquilo que a empresa achar que faz sentido organizar e que é facilmente compreensível para os seus colaboradores, ou para entidades externas que colaboram com a empresa, eu tenho uma facilidade enorme de organizar essa informação sem perder controle sobre a mesma, sem perder, enfim, a garantia de segurança de acessos e uma lógica que me guie nesse processo. Portanto, eu acho que o SharePoint já era uma ferramenta boa da Microsoft, agora estando disponível com esta integração com o Office 365, enfim, quem começa a usar, sem dúvida nenhuma, vai explorando cada vez mais e vai sentir que é uma ferramenta essencial no seu dia-a-dia. Sim, e também é uma ferramenta que não exige formação nem adaptação por parte do restante da equipa, ou seja, acaba por ser muito fácil, todos os elementos já estão familiarizados com as ferramentas Office 365 e rapidamente começam a utilizar sem qualquer dificuldade. Luís, nós temos aqui algumas questões, apesar de nós já termos tocado nesses assuntos, como podem ter sido pessoas que chegaram depois, se calhar voltámos a reforçar aqui muito rapidamente. São algumas questões relacionadas com equipas e com acessos. É possível criar um site de equipa no SharePoint, ou seja, um local onde só uma determinada pessoa possa trabalhar? E outra questão é, é possível configurar o acesso a documentos no SharePoint com perfis da própria equipa? Perfeitamente. Um site de equipa é algo que é habitual, as entidades que têm SharePoint têm. O próprio Teams cria o perfeito, portanto, quem usa o Teams, cria uma equipa no Teams, automaticamente é criado um site para essa equipa no SharePoint. Portanto, foi aquele site que vimos há pouco, portanto, tem umas funcionalidades básicas que todos os sites do SharePoint têm. não perde funcionalidades porque têm sido criado automaticamente a partir do Teams. Portanto, e do ponto de vista das permissões? Eu tenho do... Enfim, há uma forma, uma definição básica no SharePoint e depois, a partir daí, as permissões vão encaixando. Ou eu tenho permissões de cada site que herdam do site principal. Portanto, eu posso encaixar, ter um site principal, por exemplo, hydra.pt, e todos os sites que estão abaixo de Hydra herdam as permissões do site acima, ou posso ter permissões exclusivas para cada site. Portanto, eu, no caso, um site de equipa, posso dizer que só os elementos dessa equipa têm acesso àquele site e são permissões exclusivas daquele site. Portanto, garanto, assim, a estanquecidade da informação, digamos assim, que não extravasa o conceito de equipa. Ok? Muito bem. Aqui, a nível de questões, respondemos a todas. Pedro, não sei se tenho mais alguma questão a colocar. Ricardo? Não. Pronto. Eu penso que o importante é as pessoas ficarem com as restrições clarecidas. Eu penso também que, sendo assim, tocamos os pontos principais. Pronto, lançava aqui o desafio, efetivamente, no sentido de explorarem as ferramentas, se já, naturalmente, se já forem clientes Office 365 explorarem essas ferramentas, se não forem clientes Office 365, também há a possibilidade de fazermos aqui um trial de alguns ambientes. Portanto, a IDRT está disponível, naturalmente, para ajudar as organizações no contexto destas plataformas e ajudá-los, então, aí, em particular, relativamente à questão do SharePoint, a podermos montar alguns cenários e algumas intranets nas vossas empresas, no sentido de, de rentabilizarem também a utilização destas ferramentas. Portanto, resta-me disponibilizar, naturalmente, e receberão a informação do webinar onde estarão os nossos contactos e estamos disponíveis para alguma questão complementar que entendam. Reiterar a nossa disponibilidade para os apoiar nestes processos e, por último, desejar-lhes que fiquem naturalmente em segurança e que estejam bem a ultrapassar este momento, que eu espero que seja curto. Esperamos todos que esteja cada vez mais curto. Portanto, resta-nos acreditar que, em breve, as coisas voltaram à normalidade. e podes-te agradecer mais uma vez. Muito obrigado a todos e muito boa tarde. Obrigada.